Então vamos lá, meu querido amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, do canal Horta na Baranda, e hoje o nosso vídeo está a coisa mais linda, maravilhosa, gostosa e poderosa. Sabe por quê? Porque vai envolver a ruda. Muita gente tem dificuldade, não consegue plantar a ruda, planta, começa a secar, leva para casa, comprou na floricultura, morre, fica com as folhas amareladas, para um pouquinho e presta atenção até o finalzinho desse vídeo, porque eu vou te dar algumas dicas e técnicas para você colocar um pezinho de ruda em casa sem ter dor de cabeça, perfeito? Vamos lá. Primeira dica que eu quero te dar é o seguinte, vamos dar uma olhadinha na ruda para ver se ela está com condições de você fazer muda. A tua ruda tem que estar desse jeitinho aqui, bem novinha, está cheio de galho, porque aí a gente consegue fazer a nossa dica e nossa técnica, tá? Segunda dica que a gente tem que ter, pegar uma tesoura esterilizada, não pode pegar a tesoura feia, enferrujada ou simplesmente suja para fazer esse processo, porque senão não vai funcionar, vai dar fungo e a tua muda vai morrer. Terceira dica muito importante, o estado emocional, para você que vai fazer a muda, não pode ficar triste, não pode ficar chorando, não pode ter brigado com o marido, com a mulher, porque a planta sente, então ela não vai para frente, perfeito? Vamos lá. Pegou a tesoura, a gente vai tirar vários galinhos da ruda. Pronto, gente, aqui está. Tiramos os galinhos, já aproveita para fazer uma poda na tua ruda, porque ela precisa de poda para desenvolver. Tirou os galinhos, a gente corre na cozinha de casa, pega um recipiente com água, a preferência é água sem cloro, tá? E a gente vai pegar aqueles galinhos que a gente acabou de arrancar da ruda e vamos colocar aqui de molho, tá? Todos os galinhos que você arrancar. Vamos deixar aqui aproximadamente de 7 a 14 dias. Depois desse tempo, dá um look, o que vai acontecer com esses teus pezinhos de ruda, presta atenção no que vai acontecer. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que espetáculo perfeito, maravilhoso, gostoso e poderoso. Esse meu galinho de arruda aqui tem mais ou menos umas 3 a 4 semanas, porque eu deixei ele muito tempo aqui, tá? Ficou desse jeito, cheio de raiz. Feito esse processo, a gente corre lá no jardim, vamos preparar uma terra, porque não adianta você fazer isso daqui e colocar numa terra feia, que ela não vai para frente, vai secar e vai morrer. Pegou um vasinho, aproximadamente de 3 litros para cima, no final do vaso você vai colocar pedras para não ter problema de apodrecimento de raiz e ter drenagem. Do finalzinho até a metade, você vai colocar de terra preta, terra vegetal ou terra do teu quintal, da metade até aqui em cima de esterco de gado ou humus de minhoca. Você vai mexer muito bem e você vai ter uma substância de terra boa para plantio. Agora a gente vai correndo imediatamente, pega aquelas mudas que a gente acabou de fazer, vamos abrir um buraquinho aqui no meio e a gente vai plantar essas plantinhas aqui no meio, a coisa mais linda, maravilhosa, gostosa e poderosa. São duas mudas plantadas, sem você gastar um tostão, você multiplica a tua arruda daqui para cá e assim sucessivamente, quantas mudas você quiser. Dicas e cuidados, Vigo, que eu tenho que ter com essa minha planta de arruda para ela não ter problema de secar e morrer. Lembrando que a arruda precisa no mínimo de 3 horas de sol por dia, dando 3 horas de sol por dia já é o suficiente para ela. Ela não se adapta em ambiente de sombra, então se você quer cultivar ela na sombra não vai dar certo, ela precisa de sol e adubação de 15, 15 dias. Victor Horta na Baranda está aqui para te ajudar primeiramente, eu peço uma ajudinha apenas sua que é compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas. Aproveita e esmaga nesse like porque é muito importante e muito precioso aqui para a gente do canal e é lógico, para você que gosta de planta, venha se inscrever no nosso canal Victor Horta na Baranda. Até a próxima e um grande abraço!